Rádio Globo, no Carnaval 2013. Muito bem, alô internauta, você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da Rádio Globo, pelo nosso site. Seja muito bem-vindo à transmissão do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Os desfiles começam nesse domingo, daqui a pouquinho, e aqui na passarela do samba está tudo preparado. Nós estamos agora na esquina do samba. Aqui é o cruzamento da avenida Presidente Vargas com a avenida Marquês de Sapucaí. Então, olha, o que nós estamos vendo aqui, do lado de cá ficam as escolas, as alegorias, né? Escolas que desfilam com o número ímpar fazem a armação deste lado, e do outro lado da avenida fazem as escolas, a concentração das escolas com o número par. E aí, essa curva é que é a curva complicada, é quando o carro empaca, porque ele tem que fazer essa manobra para entrar na avenida. Então, é exatamente esse o ponto mais complicado aqui do sambódromo da Marquês de Sapucaí, essa curva que é a chamada curva do terror de todo responsável por carro alegórico. Vocês podem ver também ali a esquina do samba, onde fica a equipe da TV Globo, de onde é ancorado todo o desfile, e a reportagem da TV Globo fica baseada ali, nessa que é a chamada esquina do samba. Agora, eu quero mostrar para vocês aonde nós ficamos, onde é o ponto de transmissão da Rádio Globo. Está vendo aquelas janelinhas de vidro? Uma daquelas janelinhas é o nosso ponto, aliás, na verdade, duas janelinhas correspondem à cabine da Rádio Globo. E é para lá que nós vamos agora. Então, atenção, porque você vai conhecer os bastidores da transmissão de carnaval da Rádio Globo, que começa daqui a pouquinho. Vamos até a cabine da Rádio Globo. Bom, e agora a gente chegou aqui, no corredor onde ficam as cabines de rádio, e nós vamos entrar na cabine, que é a cabine da Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio, aqui no Sambódromo. Vem conhecer com a gente aqui a cabine da Rádio Globo. Toda a nossa equipe já está aqui, ó, preparada. Os equipamentos posicionados, é através aqui desses computadores que a gente abastece o site, abastece o Facebook, os repórteres passam por aqui, por essa cabine, antes de ir para a pista para pegar o equipamento, os microfones sem fios, toda a parte lá de fora é feita com microfone sem fio. E aqui, ó, toda a mesa de som, ó. Todo som, antes de chegar na Rua do Russell, a sede do Sistema Globo de Rádio, passa por aqui para receber aquele tratamento técnico, qualidade digital na transmissão. Vamos chegar pertinho ali de onde a gente fica sentado, olhando o desfile? Para você ver a visão que nós temos aqui da cabine. É aqui nesse ponto que a gente fica, observa toda a pista de desfiles, desde a entrada da escola, lá naquela esquina do Samba, onde nós estávamos, até a linha de início de desfile e o restante da pista, até a apoteose, até a dispersão. Lá na dispersão a gente tem reportagem também, ao longo desse trajeto, durante toda a pista, para a turma trabalhando com os equipamentos sem fio. Deixa eu falar com a Mariazinha também que está aqui, nossa comentarista convidada nesse ano no Carnaval. Mariazinha já está preparada? Estamos falando aqui do desfile do Grupo Especial, que começa daqui a pouco, segunda-feira também, amanhã. Portanto, Mariazinha, Grupo Especial, quais as forças aí desse Carnaval? O que você espera? Você que tem mais de 30 anos de experiência no samba e vive o barracão, vive as quadras. O que você espera do Carnaval Especial desse ano? Apesar de todas as dificuldades que todas elas tiveram, vocês podem aguardar um grande desfile da Beija-Flor, da Vila Isabel, da Unidos da Tijuca, da Mangueira, e muita gente achando que a Portela está caidinha. Não está não, hein? A Portela vem muito bem. Paulo Menezes usou um azul alegre, como a gente chama, não é aquele azul morto. Então vai ser um grande desfile, uma águia que eu já vi, completamente diferente, uma águia de cartola. Vai ser um grande desfile. E todas as escolas do Grupo Especial vão fazer o possível e o impossível para voltarem na sexta-feira. É isso aí, na sexta ou no sábado? Ah, no sábado das campeãs. Isso aí, Mariazinha. E avisando as pessoas que perguntam, quem vai ganhar no Grupo de Acesso A não volta no sábado das campeãs? Não, no sábado das campeãs, só as seis primeiras colocadas no Grupo Especial. Muito bem, estão conhecendo aqui? Equipe técnica mais técnica do Rádio Brasileiro trabalhando e daqui a pouco no ar para todo o Brasil pela Rádio Globo, no Comando Geral do Carnaval. Rádio Globo, no Carnaval 2013. Rádio Globo!